E está presente a nação salgueirense! Alô Furioso! É a prazer nação salgueiro! E derramo o meu amor pela avenida O meu sábio é o clamor ao mundo inteiro Em nossas mãos a vida no coração salgueiro E derramo o meu amor pela avenida O meu sábio é o clamor ao mundo inteiro Em nossas mãos a vida no coração salgueiro Senhor do meu destino Abordar o infinito Deus ilusa a criação Num sopro de axé a vida Era a sangue divina inspiração Terra, helicário de beleza Terra, natureza em comunhão Quero nessas águas me banhar Ter o rio desaguar na imensidão do mar Eu quero o calor que radia Fui as alquimia renascendo em mim Vou cuidar para que não tenha fim Vou cuidar para que não tenha fim É o vento assoprar a mais linda canção O aroma no ar que desperta a paixão Toda forma de emoção Sublime instinto Enfim o duro Caia me acalentou Tudo que quis me deu Não tem valor Sem perceber foi sem querer Matei a flor Quem me quer se quiser Um novo dia Mal me quer Te levo ao caos Só uma esperança Tem poesia Carnaval E derramo o meu amor Pela avenida O meu sangue é o clamor Ao mundo inteiro Em nossas mãos Em nossas mãos A vida E em nossos corações No coração salgueiro E derramo o meu amor Pela avenida O meu sangue é o clamor Ao mundo inteiro Em nossas mãos A vida No coração Salgueiro Coração salgueiro Pela avenida Senhor do meu destino É o presidente É a rejeição O meu inimigo Tudo tá com medo Dóximos a criação É o legal Um sopro de axé É a vida Tereza de divina Inspiração Terra Editaria de bebeza Terra Natureza e comunhão Quero nessas águas me banhar, ter um rio desaguar, na imensidão do mar Eu quero uma louquidade, a curiazal que me arrenda sempre em mim Vou cuidar para que não tenha fim, vou cuidar para que não tenha fim É o tempo assombrar, a gente a canção, o aroma no ar que desperta a paixão Eu também, toda forma de emoção, sublime instinto e frio Ai, a minha calentou, tudo o que quis me deu, não tem valor Sem perceber, depois sem querer bater a fome, ele quer, se quiser um novo dia Mal me quer te levar ao caos, sou esperança, emoção e filha Mal me quer te levar, e derramo meu amor Pela avenida, o meu sangue é o clamor ao mundo inteiro Em nossas mãos a vida, no coração salgueiro E derramo meu amor, pela avenida, o meu sangue é o clamor ao mundo inteiro Mal me quer te levar, e derramo meu amor, pela avenida, o meu sangue é o clamor ao mundo inteiro E agora, no coração salgueiro Mal me quer te levar, e derramo meu amor, pela avenida, o meu sangue é o clamor ao mundo inteiro Mal me quer te levar, e derramo meu amor, pela avenida, o meu sangue é o clamor ao mundo inteiro Mal me quer te levar, e derramo meu amor, pela avenida, o meu sangue é o clamor ao mundo inteiro Vou cuidar para que não tenha fim É o vento a soltar a mais linda canção O aroma no ar que desperta a paixão Toda forma de emoção, sublime estímulo Enfim, cara me acalentou Tudo o que quis me deu, não tem valor Sem perceber, mas sem querer bater a paixão Ele quer, se quiser, um novo dia Mal me entende, não é louco Só uma esperança em poesia Carnaval e derrubou o amor Pela avenida, o meu sangue é um clamor Ao mundo inteiro Tenho suas mãos a vida No coração salteiro E derramo o meu amor Pela avenida, o meu sangue é um clamor Ao mundo inteiro Tenho suas mãos a vida No coração salteiro E derramo o meu amor Pela avenida, o meu sangue é um clamor Ao mundo inteiro Tenho suas mãos a vida No coração salteiro É assim que se faz, nação salgueirense